Segura mais uma guia pra vocês, dia 10 tem DVD, chama assim Quer fugir de mim? Vai lá em casa Depois que larguei, só vive em balada E o pior é que a minha ex tá no mesmo sistema Aí é problema, amigo Como é que eu vou bater de frente Se a bandida é atraente E pega quem quiser E todo mundo quer Eu tô precisando de uma mensagem assim Só compra a caixinha de cerveja e pode vir Tô mexendo chugas que só falta você aqui Eu tô precisando de uma mensagem assim Só compra a caixinha de cerveja e pode vir Resenha tá lotada e sua ex não tá aqui Quer fugir de mim? Vai lá em casa